Já estou de volta e agora as dicas são para começar o ano com pé direito e com muito axé. Hoje no Arena Angar tem Cleitinho Elétrico e Fernanda Garcia. Me cobre com teu corpo e me dá a força pra viver e pelo espaço de um instante. Afinal não há nada mais que o céu azul pra gente voar. No Babilônia tem sexto universitário com Jefferson e Rafael e Hudson e Eduardo. Tô viajando nessa menina que me dá bola e me fascina. Tô viajando nesse coração que escutiu no meu peito amor e paixão. Tô viajando nessa menina que me dá bola e me fascina. Tô viajando nesse coração que escutiu no meu peito amor e paixão. No café com creme você curte voz e violão com a Daniel Lara. Oh, darling If you leave me I'll never make it alone Believe me when I beg you Don't ever leave me alone Sábado na Giros em Pará de Minas, quem agita a casa é a comunidade Batuque. Já o Ponte estreia em 2013 com Ibor e Júnior e The Peppers. Califórnia, rest in peace Simultaneous release Califórnia, show your team She's my priestess, I go freeze Yeah, yeah The Peppers No Arinangar, quem anima a noite é a dupla Christian e Ale e o pagode do grupo Chamego. Já no Forro do Natal, quem se apresenta por lá é Marco Tulli e Michel e Tony Alexandre. Vem me amar, esqueça tudo Vem me amar Me faz de seu brinquedo Vem tirar meu sossego Deixa o amor nos guiar Vem me amar Esqueça tudo Vem me amar Me faz de seu brinquedo Vem tirar meu sossego Deixa o amor nos guiar Amanhã no Ponte a noite será dedicada aos amantes do rock E quem promete agitar o público é o Open The Doors de Ramones Mania. Vem me amar A agenda de hoje fica por aqui Escolha a opção que mais combina com você e aproveite bastante Mas olha, divirta com responsabilidade Ótimo fim de semana pra você Tchau 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho